Eu vou agora chamar sua atenção para uma outra doença que ainda mata muito, viu? Eu estou falando da AIDS. 700%, olha esse número. Esta é a porcentagem de aumento de jovens infectados pelo HIV entre os anos de 2007 e 2017. Esses dados são do Ministério da Saúde e eles impulsionaram um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais chamado PREP 1519, porque é a idade dos participantes. A pesquisa agrega voluntários para o uso de uma proteção a mais contra o vírus, um comprimido profilático que é tomado diariamente. Durante a pandemia, ferramentas virtuais ainda buscam orientar e acolher melhor esse público. A conversa flui numa boa, com direito às expressões do Pajubá, o vocabulário próprio da comunidade LGBTQI+. As dicas são da Amanda Selfie, um robô criado para interagir com a galera mais jovem. Robô não, roboa. Ela é a primeira transexual virtual do Brasil e foi criada há pelo menos um ano pela UFMG para recrutar jovens entre 15 e 19 anos para uma nova abordagem da prevenção ao vírus da AIDS. Desde o lançamento em setembro de 2019, a Amanda já engajou 143 voluntários em Minas, que tomam todos os dias um medicamento antirretroviral, que promete reduzir o risco de infecção do HIV em quase 98%. De acordo com um dos coordenadores do projeto, o recorte de público é importante para o sucesso da experiência. Esse projeto direciona seus esforços para essa população que tem, às vezes, muita dificuldade de chegar em serviço de saúde, por duas razões objetivas. A primeira é que nas cidades geralmente são sadicos. E segundo, quando aparece uma doença sexualmente transmissível, eles têm muita dificuldade de negociar isso, até em casa muito complicado. Alguns conseguem, a maior parte não consegue. E mesmo com o risco, o medo que eles têm de chegar no serviço de saúde e não serem atendidos de maneira correta. Medo da discriminação, exatamente, por sua orientação sexual. Um dos participantes é o Gabriel Agapata. Tomar a pílula é um compromisso dentre os vários na vida agitada do modelo. Tem que tomar todo dia para a proteção dar certo. Eu acho que, talvez, como ele é um medicamento de uso contínuo, a minha maior dificuldade foi inserir ele na minha rotina, tá bom? Então, eu tomo ele todos os dias pela manhã, porque foi a melhor maneira na qual eu encontrei de colocar ele na minha rotina, entendeu? Mas pode tomar ele à noite, pode tomar ele à tarde, pode tomar ele depois do almoço. A pandemia de HIV no mundo já dura quase 40 anos. E no Brasil, quase 40 mil novos casos foram diagnosticados nos últimos 5 anos. A profilaxia pré-exposição utiliza o mesmo medicamento que é dado para quem já tem o vírus. E essa abordagem preventiva já é discutida há quase uma década. Só que tem um detalhe nessa história toda. A PrEP, como esse estudo é chamado, não dispensa o uso do preservativo. Até porque existem as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, que também estão à espreita. Em locais onde a implantação da PrEP está bem estabelecida. Tem havido aumento, que pode ser relacionado ou não com isso, de doenças, principalmente a mais fácil de ser medida, o aumento de sífilis. É uma doença grave também, sexualmente transmissível, mostrando que é possível que, na vida real, muitas pessoas decidam que, ó, estou usando isso aqui, meu medo é o HIV, o resto eu me defendo depois. Então, de novo, o papel importante do projeto é desmistificar isso e ajudar que as pessoas, em situações específicas, tenham a PrEP com mais um método de prevenção, sem perder de vista a necessidade de usar preservativo. Inclusive, a camisinha, a camisinha, ela pode estourar, por exemplo? O medicamento, ele me trouxe um pouco mais de segurança, tá bom? Com relação às minhas atitudes sexuais. Entretanto, ele age como um coadjuvante de prevenção da infecção do HIV, no meu caso, tá bom? No meu caso, ele age como um coadjuvante. Mesmo que o jovem não queira ser voluntário, a Amanda Self está aí para esclarecer todas as dúvidas que esse assunto desperta. Flui, assim, em uma linguagem, uma linguagem da Badeira, cara. Ela arrasa, ela simplesmente arrasa. A Amanda, ela é incrível. Você está ali conversando com ela, mas não parece que você está conversando com um robô, entendeu? Acho que a questão é essa. Você parece que você está conversando com uma pessoa, assim, normal. Pois é. Interessante demais isso, né? E o projeto continua recebendo voluntários. Então, se você se enquadra no perfil, pode procurar aí pela Amanda Self nas redes sociais e também tem o WhatsApp, que é o 997269307. O DDD é 31, porque o telefone é aqui de Belo Horizonte.